Não podemos dar as mãos, mas em cada canto deste país nos preocupamos com as pessoas. Nos envolvemos com elas. Buscamos soluções para o seu dia a dia. Em cada colaborador, existe o senso de pertencimento e um desejo enorme de poder ajudar. Nós sabemos que agora o que mais precisamos é de cooperação. Porque ela nos une, mesmo quando estamos distantes uns dos outros. Essa distância é temporária. Mas pode ter certeza que estaremos sempre com você. Temos uma jornada pela frente e vamos passar por ela juntos. Somos uma cooperativa feita de pessoas e podemos unir nossas atitudes e fazer a diferença. Cicobi. Tchau. Tchau. Tchau.